O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja, que viveu no século IV da nossa fé, falecido pelos idos dos anos 300 e tantos por ali. Vamos lembrar exatamente agora. Bispo de Alexandria, no Egito. Santo Atanásio foi um homem muito importante, é um homem muito importante para a nossa fé. A fé cristológica que temos, ou seja, a respeito da pessoa de Jesus, nós a devemos fundamentalmente ao papel, à luta de Santo Atanásio. A igreja, à medida em que cresce, à medida em que se desenvolve e à medida em que, aspas na palavra, se distancia dos apóstolos, no sentido do tempo, das comunidades que vão crescendo, se espalhando, como no caso de Atanásio, já está lá no Egito, em Alexandria, ela precisa às vezes se organizar e voltar o olhar de novo para a fé apostólica. E no tempo, então, de Santo Atanásio, havia um homem que ficou, e que era muito influente e famoso, um bispo da igreja chamado Hário. E Hário saiu com a seguinte ideia. Quem é Jesus? Ele era bispo, hein? Jesus, ele é como nós. Foi criado por Deus. E criado por Deus de um jeito mais perfeito, de um jeito mais santo. Deus deu a ele aptidões e uma predestinação, uma santidade maior, um grande eleito de Deus. Mas, segundo Hário, Jesus e o Pai não são consubstanciais, não são feitos da mesma substância divina. Veja, você e eu não somos consubstanciais a Deus. Nós somos filhos de Deus de modo adotivo. Deus nos adotou para si. Então, nós poderíamos dizer, não é do nosso uso esse tipo de expressão, que o filho de sangue, quando você faz o DNA lá, o filho de sangue, ele é, muita liberdade aqui nos termos, mas só para a gente entender, o filho de sangue, ele é consubstancial ao pai e à mãe. O filho adotivo, não. Que Jesus é, então, filho adotivo de Deus, nesse sentido. Foi adotado pelo pai, mas não, foi criado pelo pai, mas não é um com o pai e nem é Deus. Jesus não é da substância, não é feito de divindade. E isso ficou famoso à época, isso cresceu. Enfim, ele diz, né, a história, que da noite para o dia o mundo acordou ariano, o mundo católico, e por causa disso foi feito o concílio de Nicéia, no ano 325, na cidade de Nicéia. E Santo Atanásio foi o grande defensor daquilo que nós professamos e rezamos no creio nisseno-constantinopolitano. A gente quase nunca reza esse creio nas celebrações, porque ele é mais comprido, mais difícil de decorar, mas o creio que a gente reza é a versão simplificada das coisas. Mas onde se reza? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse é o creio completo, né? Então, essa fé de que Jesus é Deus, um de Deus, e que esse homem Jesus de Nazaré, ele é Deus, ele é feito de substância divina e que nunca foi criado por Deus Pai. Jesus não foi feito um dia lá no céu, um dia que a gente não sabe quando, mas um dia Deus falou, vou fazer meu filho. Ele é com Deus dentro de sempre. E aqui também está todo o mistério da Santíssima Trindade. Então, tudo isso a gente deve, e o padre não quer se alongar nisso, porque hoje o Evangelho não é para isso, se deve à pessoa de Santo Atanásio. Não que só ele tivesse essa fé, nem que ele foi o primeiro a ter essa fé. Essa é a fé dos apóstolos. Mas ele foi o grande defensor, poderíamos dizer, relembrador disso tudo, né? Em nosso favor. E por causa disso, ele foi exilado cinco vezes, porque já naquele tempo, por diversos motivos, e também porque as pessoas, a sociedade de modo geral, né? As sociedades todas eram extremamente religiosas, independente de qual religião tivessem, a religião influenciava tudo. A religião era assunto das mesas e das políticas e tudo mais. Por causa disso, Santo Atanásio foi exilado por mais de um imperador cinco vezes. Sofreu muito, viveu uma vida muito isolada. E termina sua vida como monge, como eremita, para não poder ter uma diocese, uma catedral e uma pregação. Então, foi um homem extremamente perseguido, mas que marcou a história da igreja. E hoje a gente, então, celebra a sua memória, a sua valentia e a sua fé, para crermos em quem Jesus é de verdade, né? Quem é Jesus de verdade. As disputas teológicas, as disputas de ideias na igreja, são desde sempre para sempre. É por isso que a gente precisa estar em comunhão com a igreja. Então, nós ouvimos aqui a primeira leitura, nós estamos ouvindo sempre Atos Apóstolos, nesse tempo da Páscoa. A primeira confusão, assim, teológica, de ideias, a respeito de Jesus, a respeito do que é necessário para agradar a Deus. Nós estamos aqui na altura do capítulo 15 de Atos Apóstolos. Lemos dos versículos 7 a 21. Começa a haver uma discussão no meio da primeira comunidade cristã. São Pedro havia ido à casa de Cornélio, um oficial romano pagão. Depois, Paulo já tinha iniciado o seu ministério junto com Barnabé, junto aos pagãos. Mas aí chega em Jerusalém, Antioquia, judeus que se convertem ao cristianismo, recebem o batismo, mas aí a comunidade começa a ficar grande. Tem gente vindo de todo lado e todo tipo de experiência. E aí homens se atribuem um papel que não é deles, de sair doutrinando as pessoas e causar confusão, perturbação na primeira comunidade. Começa a haver uma grande polêmica entre os primeiros cristãos, que é qual é o papel de Moisés na nossa salvação? Aí entra a circuncisão, aí entra todos os rituais judaicos de purificação e de comunhão com Deus. Esse é o contexto do que acontece aqui. Nós lemos Atos 15, a partir do versículo 7, mas do 1 ao 6 está explicado essa confusão. Porque homens se atribuíram um papel de legislar a vida alheia e de legislar naquilo que na fé é secundário e não fundamental. Até hoje, isso sempre vai existir na igreja, mas hoje eu acho que mais do que nunca a gente vive isso. Toda pessoa, boa parte, e tem gente ficando famosa com isso, ganha adeptos, e eu não suspeito da boa vontade. Mas a pessoa hoje tendo um celular e um e-mail, ele monta um canal no YouTube, ele monta uma página no Instagram e sai legislando a fé de todo mundo. E hoje a gente vive esse catolicismo de Instagram e de influencers que na sua maioria nunca deram um dia de serviço numa paróquia. Essa é que é a verdade. Nunca converteram ninguém de verdade, nunca apresentaram Jesus, não tem um para dizer assim, eu era pagão, agora sou cristão, por causa daquela pessoa. Vivem das polêmicas do catolicismo, vivem do que é secundário na fé. Usa véu ou não usa véu na missa? Bate palma ou bate palma na missa? Vivem da fofoca gospel, das paróquias. Vivem disso. Vivem da polêmica tosca, arrasa. Eu também estou na internet, né? Gente, o que eu recebo de pedido para me posicionar sobre. Padre, você viu o vídeo desse aqui falando desse padre? O que o senhor acha desse padre? Gente, eu tenho uma opinião formada sobre tudo, porque todo padre precisa ter uma opinião sobre tudo. Ele precisa conhecer as coisas. Mas tem coisa que de fato não é útil, tem coisa que de fato não agrega, não soma, não estimula a virtude, sabe? Não evangeliza ninguém. As pessoas são malucas, sabe? Elas são desprovidas de algum bom senso. Aí fica um passando para o outro um vídeo, um não sei o quê, conversando certos assuntos à mesa de domingo com um parente que mora junto em pecado, o primo que não crismou até hoje, a outra vai na católica, vai na assembleia, vai na macumba, ela pula de galho em galho, mas é porque ela é sagitariana, você sabe, né? Sagitariana, vixe, com ascendente escorpião, menina, é um perigo. E ali naquela mesa, você viu esse vídeo aqui? É do fulano, debatendo, eu não sei o quê, da liturgia, sabe? O uso da batina. Você é padre? É você que tem que usar a batina? No que que agrega conversar certos assuntos do lado da cunhada que vive toda torta? Vocês estão rindo, mas quantos de vocês já não fizeram isso? O que é ou não? Uns assuntos que para quem tem fé, já irrita, já é polêmico, já não tem solução, é insolúvel, tem assunto na vida que é insolúvel. E esses debates na frente de pagão, na frente de quem precisa conhecer Jesus ainda, você vai discutir se bate palma, não bate palma na missa, numa mesa onde tem gente que nem na missa vai. Você fala de inteligência no mínimo. Mas o que é que causa essa burrice? Tanto da parte de quem produz esse tipo de conteúdo, quanto da parte de quem gosta de ficar mostrando para os outros. O que que produz isso? Qual é o combustível disso? Duas coisas. Uma é falta de inteligência mesmo. Segundo, falta de amor à igreja. Eu nunca falei mal da minha mãe na frente dos outros. E os defeitinhos que eu acho que ela tem, eu guardo para mim. Se um dia eu já falei, eu falarei dos defeitinhos da minha mãe com a minha mãe, não é na mesa, na frente dos outros. Falta inteligência mesmo, evangelística. Falta caridade pela igreja, porque nós vemos num mundo que não conhece a palavra honra. Terceiro, falta o que fazer. Essa que é a verdade. Tivesse imbuído em ser santo, e trazer alguém para perto de Jesus, não tinha tempo para essas conversas. Essa é que é a verdade mesmo. Quarta coisa, ego. Ego, vaidade. A necessidade que o ser humano tem de ser importante, de emitir uma opinião. Ninguém perguntou a sua opinião. Entende? Padre Márcio, o senhor leu, o senhor viu, o que o senhor acha? Eu não acho nada, eu acho que eu sou um pároco do fim do mundo. Eu não moro em Roma. Eu não tenho acesso à sala do Papa. Eu não faço parte do conselho. Vou trabalhar hoje, fica aí. Perdendo sono, gastando estômago, escandalizando os outros. É isso que eu acho. Então, na igreja, na comunidade cristã, essas coisas são sempre um perigo. Falta de inteligência evangelística. O que você faz? Evangeliza, atrai alguém para Cristo? Dois, o amor e a honra à igreja. Ninguém bate em mãe. Ponto final. Três, vá arrumar o que fazer. Qual é o fazer, cristão? Se santificar e tentar trazer alguém para Jesus. Não sei se está sendo o seu caso. Quatro, vigiemos todos com o nosso ego. Ninguém pediu sua opinião. Você não é importante mesmo. Você só é mais um. E, ó, fica quieto e satisfeito em não ser nada, em não ser ninguém. Mas a pessoa, o ser humano tem isso. Ele tem um comichão. Ele tem um comichão. Ele precisa ser importante. Ainda ontem, uma pessoa me mandou um vídeo de um pastor que ele é extremamente apaixonado por um candidato. É uma paixão. É um negócio. Grita descabelado. É um ser humano que você olha, você vê, aí não há virtude. Há retórica. não duvido e convicções religiosas. Mas virtude não há. Mas é um vídeo antigo. Ele elogiando, defendendo e abençoando um outro candidato. mas o que o senhor acha? Eu acho que o pastor em questão precisa se aparecer. Eu acho que quando ele vê o Brasil parado decidindo um assunto, ele não aceita não sair na foto. quem é que delegou ele o quê? Nem entre os crentes tem essas instâncias, bispo, arcebispo, as hierarquias, quem é que fala? Não, é um cara que... No grito, meu irmão! Ele precisa sair na foto. E quem é que está saindo na foto hoje? A minha irmã! Ele vai lá sair na foto. Ele vai lá. É puro ego. Puro ego. Pura vaidade. Nada mais que isso. Estou falando tudo isso para falar da primeira leitura. É uma pena que não foi lido os versículos de 1 a 6 para a gente entender isso. Homens que a Bíblia nem traz o nome deles aqui, a gente nem sabe qual é o nome deles, começam a ditar regras. Começam a dizer que quem não é circuncidado, os homens que não são circuncidados, segundo a lei de Moisés, não vão se salvar. Tá, mas quem te atribuiu essa autoridade de dizer isso, de legislar isso e de interpretar qual é o tamanho e a importância depois da ressurreição de Cristo e da circuncisão de Moisés? Você é quem na fila do pão? Claro, eu acho, eu penso, todo mundo tem opinião. Todo mundo tem um direito de elaborar dentro de si os assuntos. Mas nós precisamos, irmãos, andar em comunhão com a igreja e cada um saber ficar no seu lugar. Então daí que vem a leitura de hoje. Versículo 7, Atos 15 e 7. Rapidinho para a gente entender Santo Atanásio, o papel dos mandamentos e eu poder falar do Evangelho antes do almoço. Naqueles dias, depois de longa discussão, longa discussão, quem foi que causou a discussão? E aí que eu acho interessante, nenhum dos que vão resolver a discussão, Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago, causaram a discussão. Entenda isso, meu irmão. se você não tem o poder de resolver um assunto, se você não tem o poder de legislar uma realidade, não causa a discussão. Entende isso? Não produz uma pergunta que você não pode dar a resposta. Depois de uma longa discussão, Pedro, sempre ele, né, que não causou a discussão, levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos, Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio. É como se Pedro estivesse falando assim, eu tenho culpa, que sou eu que mando. Não tenho culpa que sou eu que mando, nem sou fã de mandar, mas tenho que mandar, né? Então vamos lá, bora. Deus me escolheu do meio de vocês para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Deus que conhece os corações do ser humano, testemunhou a favor dos pagãos. Pagão aqui significa o não judeu. O homem, a mulher, a família que não era judaica, era de qualquer outra coisa. Deus testemunhou a favor deles dando-lhes o Espírito Santo como Deus a nós. Ele está falando aqui do dia que ele foi na casa de Cornélio e o Espírito Santo foi derramado como em Pentecostes sobre pessoas que não eram judeus como os judeus do cenáculo. E aquilo Pedro falou, ah, então, essas questões agora da carne de porco, da circuncisão, do lava-mão, não lava-mão, do rela, dessas coisas, perderam o seu valor. Versículo 9, e não fez, Deus não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a realidade da fé igual fez conosco. Aí Pedro coloca uma pergunta, então por que vós agora colocais Deus à prova querendo impor aos discípulos de Jesus um julgo, esse julgo é toda lei mosaica, que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar, Jesus precisou abolir na cruz, agora não botar nos outros porque nem nós carrega. Ao contrário, é pela graça do Senhor que acreditamos ser salvos, exatamente como eles vão ser salvos, ser purificados pela fé em Cristo. Houve, então, um grande silêncio em toda a assembleia, tu não baixou a cabecinha, porque depois que Pedro fala, todo mundo fica quieto. Aí vem algo importante para nós, Paulo, Barnabé e Tiago. Paulo e Barnabé vão reforçar o que Pedro acabou de decidir, testemunhando eles, Paulo e Barnabé, como era e o que acontecia na evangelização dos pagãos, dos não judeus. Ponto. Aí vem Tiago. Tiago também vai se manifestar e dar a sua opinião dizendo assim, versículo 13, Tiago disse, irmãos, escutai-me, Simão Pedro acabou de nos lembrar como desde o início Deus se dignou, tornar os homens das nações pagãs um povo. Aí olha o que Tiago vai fazer, em nome de Pedro, em nome dos outros, mas debaixo de Pedro, nunca fora de Pedro, debaixo de Pedro. E isto concorda com as palavras dos profetas, pois Deus está, pois está escrito. Versículo 16. Aí ele vai citar um texto da escritura. Versículo 18. Depois de citar um texto da escritura, Tiago diz assim, por isso eu sou do parecer de Pedro também. E aqui está, meus irmãos, a igreja não é uma democracia, uma paróquia, uma comunidade, uma apostoral, um movimento. Ela não é a soma de votos. Ela é uma liderança debaixo da palavra e debaixo dos apóstolos. porque lá em Nicéia, em Alexandria, no ano 325, se fosse fazer uma soma de votos, nem concílio precisava ter. E Jesus é quem? Jesus é igual nós. Só que ele tinha uma santidade maior. Imagina a confusão que seria isso? A tragédia que seria isso? Então a fé, meus queridos, nunca é baseada na Tati, na Pathy, na Nath, na Rafa, na Dani, na Gê, na Fer, porque elas falaram assim, mãe, que hoje em dia se você ver, todo mundo, não é assim que se faz a fé, não é assim que se é cristão e não é assim que se resolve assuntos em âmbito nenhum da vida. Olha o que Tiago está dizendo. Eu entendo que o que Pedro acabou de dizer concorda com o que o profeta tinha dito, por isso, então, tem sentido ir por aqui, porque está debaixo de Pedro, da igreja, porque está em concordância com a escritura, que é a inspiração da igreja, portanto, nós vamos por aqui. Essa é a nossa fé, a fé não é soma de votos. E aí, então, por isso, eu sou do parecer que, e é esse parecer, na leitura de amanhã, isso vai terminar, é assumido por todos, por Pedro, que vai, junto com Tiago e João, escrever uma carta e destinar essa comunidade que estava em confusão por causa da galerinha que estava se atribuindo um papel que não era deles, querendo fazer e dar pitaco na vida ali e causando confusão no meio daquela comunidade, que ao invés de continuar evangelizando e trazendo gente naquele impulso missionário da primeira hora, começou a gastar tempo e energia para resolver coisa que na fé não tem importância, não é secundária. Mas o que é que ficou decidido, então? Já que, inclusive, o evangelho de hoje fala dos mandamentos como expressão do amor e do amar. Atos 15 e 20. Vamos somente prescrever a eles, então, três coisas, vou falar aqui, que na verdade são duas, três em duas, vamos lá, que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas e comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Três coisas que eram muito presentes na cultura de então e que, de fato, pode nos atrapalhar com Deus. As outras coisas, não, mas essas aqui, sim. Primeira coisa, então, isso vale até hoje, para o nosso discernimento espiritual na vida. Evitar aquilo que é contaminado, consagrado aos ídolos. As fés, o tipo de fé esquisita que tem por aí, a contaminação com os ídolos, as idolatrias, as superstições, todo o caminho espiritual para alcançar a bênção, a graça, a cura, o benefício, fora de Cristo e da igreja, contaminado pelos ídolos. Segundo, que evitem as uniões ilegítimas, então. Naquela hora, união ilegítima seria, então, que judeu continue casando com judeu. Eles tinham, fora disso, chamavam de ilegítimo. Então, vamos dar esse conselho, já que é para a gente ter paz também, não vai o judeu agora casar com uma pagina. Casa entre quem crê com quem não crê e quem crê com quem crê, quem não crê com quem não crê. As uniões ilegítimas. Mas uniões ilegítimas não é só isso, e sobretudo para nós hoje, não é mais ilegítimo português casar com japonês, enfim, tudo é legítimo nesse sentido. O que são as uniões ilegítimas? Mas o adultério, o namorido, essas coisas aí. Hoje em dia, não é padre. Hoje em dia, os cambau. Mas 20 séculos que as coisas estão ditas e relembradas. Então, a idolatria, a moralidade sexual, se a gente quisesse resumir assim, então, idolatria, a moralidade sexual, a finalidade do corpo humano e da sexualidade humana enquanto homem, enquanto mulher, e um conceito básico de família aqui. e comer carne de animal sufocado e o uso do sangue que também está dentro das idolatrias que naquele tempo eram muito presentes. A questão da oferta de sangue, sufocar bichos, coisa que às vezes até está um tanto com a distância de nós. Mas para dizer o quê? É necessário o quê, então? E no que é que a igreja primitiva se sustentou? No batismo e na eucaristia. Aquele texto inicial de Atos Apóstolos, Atos 2, 42. Viviam unidos, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na oração, na fração do pão, nas boas obras. É isso a fé. Tudo ou mais pode ser importante para você, pode não ser importante para mim. É aqui que está o ponto. Mas nós e as nossas manias, por falta de inteligência, por falta do teu ter o que fazer. Por falta de amor à igreja, falta de inteligência, falta de amor à igreja, falta do que ter que fazer e por excesso de ego, de querer palpitar naquilo que não é importante e arrumar confusão com o outro só para dizer o que eu penso, o que eu acho em assunto que não é importante. e foi assim que terminou toda essa discussão. Porque existem assuntos que são insolúveis e a igreja vive na unidade, mas não na uniformidade. Esse é o ponto. Nós somos um, mas não somos uniformes. Existem carismas, existem humores, existem perspectivas no caminho da fé. Tem gente que para conseguir ficar no essencial precisa de uns penduricalhos. outros para ficar no essencial precisam de outros penduricalhos. Todos nós precisamos de uns penduricalhos para continuarmos bons católicos e bons cristãos. Mas a gente precisa saber discernir o que é penduricalho do que é essencial para não brigar pelo penduricalho matando o essencial. E o essencial e quem diz o que é essencial não é o meu afeto por penduricalhos. É a igreja. É a palavra. Então, meus irmãos, às vezes a gente tem que ter menos fervor e paixão por aquilo que não é essencial. Eu mesmo, se fosse eu que mandasse nisso tudo, quando viesse aqui pai e padrinho batizar criança, eu ia perguntar o que vocês pedem ao filho? A fé. Vocês querem que fulaninho seja batizado na fé da igreja? Quero. Qual é o nome dele? Fulaninho. É palmeirense? Ah, então não batizo. Mas não sei o que mando. Isso não é essencial. É essencial isso aí? Bate no peito comigo. Entendi tudo, padre. Fala para mim. Pode falar do evangelho. Isso. Mas tudo isso tem a ver com o evangelho de hoje. Olha lá. Diz-se então o evangelho de hoje. João 15, 9 a 11. Jesus está dentro da santa ceia, se despedindo dos apóstolos e nós estamos lendo esses evangelhos agora à luz da ressurreição como que os mandamentos do ressuscitado para nós, né? E como é que vive quem foi ressuscitado com Cristo. Versículo 9. Como meu pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como é que Cristo nos amou? E aqui está, meus queridos. Vamos prestar atenção no tempo verbal da frase. Olha, você matou umas aulas na escola para ir jogar bola na quadra e faz falta hoje até para ler Bíblia. Olha o que Jesus diz. Como o pai me amou, assim também eu vos amei. Essa conjugação, esse tempo verbal, assim como eu vos amei, significa o quê? Vos amei, tenho amado até agora. Mas Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Porque se a gente perguntar assim no primeiro momento, o que a nossa mente diz para nós assim? Como é que Jesus nos amou? Amorrendo na cruz. Não é verdade? Só que a cruz é a última etapa, é o grande fruto e testificação de um amor. Quando Jesus diz na última noite antes da cruz, assim como eu vos amei sem ter morrido na cruz, como é que Jesus tinha amado até então os seus discípulos? Como? Não tinha morrido na cruz. Quais foram as expressões do amor de Jesus pelos apóstolos? Se ainda não tinha tido. A cruz é a maior, é a plena, é a que revela tudo o que ele fez. Mas o que ele tinha feito então, se ainda não tinha morrido na cruz? Jesus tinha ensinado. Ensinar é um ato de amor. Esclarecer uma pessoa é um ato de amor, de caridade. Ensinar é um ato de caridade. Por isso, seremos julgados pela nossa boca fechada, seremos julgados pela nossa jacuzice timidez, seremos julgados pelo... É, cada um cuida dessa vida, né? Ai, padre, eu sei, mas se eu for, meu medo é depois passar por ruim. E eu acho interessantíssimo você, você não vale nada, você engana os outros, eu se não engana. O que eu acho interessante na vida é o seguinte, quando uma pessoa se dispõe a andar mais perto de Deus, de um jeito mais coerente, ninguém guarda a língua na boca, todo mundo vai dar pitaco, você já reparou? Para falar que não precisa tudo isso, para falar que será que exagero, mas quando uma pessoa opta pelo pecado, por aquilo que é mundano ou perigoso, todo mundo fica quieto. Quantas famílias, quantos círculos de amizade, dentro e fora da igreja, tem alguém descendo a rampa do precipício? A gente está vendo que vai dar ruim aquilo ali. Ninguém fala nada. E quando estoura uma bomba, ou uma bombazinha, um traquezinho, um olha para o outro que 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 vão chamar o padre para falar assim, você fala, não, fala você, ah, eu não vou falar, fala você, mas gente, ele é seu compadre, ela é sua comadre, acho que era você que tinha que falar, é seu cunhado, é sua cunhada, mas vocês não eram tão amigos, vocês não trabalhavam juntos, ah, não, depois a gente vai falar, padre, a gente se envolve com as coisas, depois a gente, o meu medo é esse, de falar e não gostar e a gente passar por ruim. ou seja, você que se lasque, sua família que se estoure, você que vire nada, desde que você goste de mim. Pega na orelha de quem está do seu lado e fala assim, não tem vergonha de ser carente desse jeito? Essa carência que impede de amar? Porque é assim, a pessoa fala, ah, vou fazer uma coisa de São Miguel, acho que vou fazer um retiro de ser anúncio, você vive na igreja. Sempre que uma pessoa quer andar melhor, alguém vem para dar pitaco. É ou não é? Sempre que alguém escolhe o caminho errar, todo mundo respeita. Ninguém fala, não sei o que, assim como eu vos amei, como é que ele amou até então, ensinando um caminho, mostrando uma direção e o porquê que se vai nela. Foi assim que Jesus amou até um minuto antes da cruz. Assim como eu vos amei até agora. E claro, esse ensino passou, por expressões de amor, paciência, perdão, repetição, tudo isso foi amor de Cristo, sem dúvida. Cuidado, zelo, livramento, não deixou a barca afundar na tempestade, tudo isso é amor. Mas como é que ele amou até então? ensinando. Ensinando e corrigindo. Iluminando a inteligência. Deixar a cabeça do outro nas trevas é falta de caridade. E aí Jesus diz, permanecei no meu amor. Qual amor? Permanecer dá uma ideia geográfica, ficar parado em um lugar. Ficar parado dentro do quê? Permanecer dentro do quê? No que Cristo ensinou. E aí vem o aprofundamento disso, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Veja, queridos, não tem como permanecer em Cristo se não permanecer nos mandamentos. Mas aqui tem uma coisa que a gente precisa entender. O que são os mandamentos de Deus, os mandamentos do Evangelho? Quando Jesus nos pede o que nos pede, e aí nos aperta pra caramba, isso é que é verdade também, né? O que é isso da parte de Jesus? É a expressão do amor dele. Os mandamentos de Cristo não são a expressão de um Deus de mau humor, que não dormiu direito, o time dele perdeu ontem. Os mandamentos de Deus, de Jesus, não é fruto de um judaísmo de dois mil anos atrás, de uma Jerusalém dominada por romanos. O Evangelho é a palavra da salvação, é a expressão de um amor. Essa que é a verdade e isso que a gente não pode nunca duvidar. Essa é a nossa fé. Se guardar-lhes os meus mandamentos. Mas por que Jesus disse os meus mandamentos? Porque Jesus deu profundidade aos mandamentos. Lembra? Ouviste-se o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que odeia vive com uma cólera no coração contra o irmão. é assassino igualmente. Então, essa expressão os meus mandamentos é a interpretação e a profundidade que Jesus deu aos mandamentos. Ouviste o que foi dito, ele não usou bem essa expressão, mas vamos lá. Guardarás o sábado, o dia santo do Senhor, não é isso? Tem que ir no templo. Aí Jesus diz assim, quando você for ao templo e se lembrar que o teu irmão não tem algo contra você, deixa a tua oferta, vai se reconciliar com ele. Depois você volta e oferta a Deus, senão essa oferta não vale. Então, a lei dizia, tem que ir no templo. Jesus dizia, além de ir no templo, veja com que coração você está indo lá. Os meus mandamentos, ou seja, as profundidades e as exigências do Evangelho. Jesus nos apertou e não foi pouco. Por quê? Porque ele era um tipo secão, colérico, tratorzão, bora, bio, vamos, 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 filho. Não. O que nos amava se guardar dos meus mandamentos permanecereis no meu amor. Os mandamentos de Deus explicados e aprofundados por Jesus são expressões do amor de Deus por nós. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E mais do que isso, os mandamentos são expressão do amor, revelação do amor, a verdade do amor. meus queridos, amor e verdade precisam andar juntos, amor e mentira não combina, não existe amor na mentira, não existe amor no equívoco, não existe beleza no erro, algo só pode verdadeiramente ser belo, ser verdadeiro. Entende isso? Se não é verdade, não pode ser belo, pode ser atraente, mas belo não é. Veja, a verdade e o amor andam juntos, não existe amor na mentira, não existe. Mas, junto com isso, vem um presente, vamos colocar assim, um fruto para nós, um benefício pessoal. Versículo 11, Jesus diz, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Nós já ouvimos, né, os evangelhos, Jesus dizendo essa semana, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não como a que o mundo dá. Vocês vão ter uma paz que não vem do mundo. Agora ele fala de uma alegria. Portanto, Deus nos quer em paz e alegres. Olha que lindo isso. então, Jesus vai dizer, eu vos disse tudo isso, esses mandamentos, para que vocês permaneçam no meu amor, para que vocês tenham a minha paz e tenham a minha alegria. Disse tudo isso, foi para infernizar você, não. Disse tudo isso, não é porque eu quero te ver sofrendo, não. Disse tudo isso, não é porque eu quero dificultar o seu caminho, não, porque eu não gosto de você, então quer entrar no céu, então vamos ver se você quer entrar no céu mesmo. Deus não é assim. Vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Planificar a nossa alegria, uma alegria, um contentamento pleno com a vida, com a minha história, com as minhas lutas, com os meus sucessos, com as minhas derrotas, com as minhas esperas, uma alegria que seja plena. Meu querido, minha querida, pode ser que hoje seja para você um dia triste, porque quem não sabe reconhecer o dia triste é bobão, você é bobão, você é bobona, pode ser que hoje seja um dia triste, desafiante, você enterrou um ente querido ontem, você está num dia triste, uma semana triste, recebeu uma má notícia, uma suspeita de câncer, fez uma cirurgia, acabou de perceber e alguém aí veio te contar uns comportamentos esquisitos no seu filho, na sua filha, você vai ter que ter uma conversa difícil. Está triste, existe uma tristeza do dia, mas você pode ter um dia triste, você pode chorar, você pode sentar, olhar para o teto da sala sem saber o que fazer, se faz hoje, se faz amanhã e o que fazer, mas nisso você pode ser alegre, não quer dizer que você é uma pessoa triste, as pessoas alegres sabem entrar em comunhão com o momento, é aqui que está a alegria, meu querido, entrar em comunhão com o momento, e se é momento de chorar, chore, mas se já é momento de parar de chorar, pare de chorar, isso é alegria, a pessoa alegre em Deus, e alegria não é euforia, o mundo ele é eufórico, é de uma alegria besta, verdade ou não é? É de uma alegria besta, é a alegria do Big Brother, é a alegria da festa besta, é a alegria do barulho, eu não sei você, às vezes você passa em alguma esquina, em algum lugar, aquele som insuportável, de música ruim, e aquele povo tudo, aquilo não é verdade, aquilo não é verdade, essas selfies, esses bumerangue de Instagram, que menina, adolescentezinha faz, não é verdade aquilo, ela não pode estar alegre daquele jeito, ela não está alegre daquela forma, é uma forçação de barra, não é? Pergunta para a mãe dessas meninas, como elas são dentro de casa, para você ver só, são uns demônios feito gente, azedas, amargas, por que eu não morro? Quando eu pular dessa janela, então vocês vão ver, são azedas, irascíveis, uns moleques bundão, preguiçosos, reativos, filho, que foi? Saco meu! É ou não é? Esses adultos, essas alegrias, ninguém está feliz assim não gente, porque aquilo não é felicidade, uma das características da verdadeira alegria é a modéstia, a pessoa verdadeiramente alegre, ela é modesta, ela tem necessidade nenhuma de mostrar onde é que ela faz a unha, nenhuma de mostrar e de fazer saber quanto é que ele pagou, no passeio que fez, nenhuma, 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 mais um nenhuma que é para ficar claro, nenhuma, não é essa euforia do mundo, é a alegria de Cristo, e aí você pega esse mundo de hoje e gente assim, quando precisa entrar em comunhão com a realidade, que não é eufórica, com a realidade que não é festa, com a realidade que não é prazer, com a realidade que é trabalho, com a realidade que é paciência, com a realidade que é lágrima, para aguentar tem que fazer o que? Tomar remédio, tem que jogar umas gotas, tem que dobrar o miligrama, tem que fumar alguma coisa, tem que sentir alguma sensação, alguma sensação, algum gozo, alguma explosão de alguma coisa, para que a minha alegria esteja em vós, então meus queridos, Deus nos fez para termos alegrias, mas a medida da alegria só é completada em Jesus, existe uma alegria no paladar, sim ou não? Não é gostoso? Não existe uma alegria em comer algo que é gostoso, que você goste? Quantas pessoas hoje não podem comer, tem aquele tubinho no nariz, esqueceu aquela sonda, da gás, pensa não, poder comer, gente, existe uma alegria no olfato, sentir um cheiro gostoso, um perfume, quantas pessoas perderam o olfato, até hoje não sente mau cheiro das coisas, é triste, existe uma alegria em sentir sabor, existe uma alegria em sentir cheiro, existe uma alegria em enxergar, que tristeza deve ser não enxergar, que a alegria mais ou menos deve ser a alegria de quem enxerga, mas só vê preto e branco, pensa o mundo vira uma grande zebra e todo mundo é corintiano, deve ser muito triste isso, sabe, ver as cores verdes, é lindo ver as cores, existe uma alegria na pele, não existe? Água morna de um banho, ou está muito calor, liga o ar condicionado, coloco um ventilador, o vento, existe alegria na vida, existem as alegrias do psico nosso, ô flan, vem cá, te dá um abraço, querido, você é uma benção, é gostoso, existem alegrias na vida, as alegrias do ego, subiu na balança, emagreceu, comprar um carro, pintar uma casa, existem alegrias na vida, mas existe uma alegria que pode ser que não esteja em mim com todas essas alegrias aí, e aí sempre vai faltar a alegria mesmo, para que a minha alegria, a alegria do Cristo, a alegria de Jesus esteja em você, e aí a tua alegria fica plena, a comunhão com Cristo, por isso meus irmãos, a gente precisa entrar em comunhão com Jesus, através do Evangelho, do que Ele fala, gostar do que Ele diz, achar bonito, desejar, dispor a vida, consentir com o que Jesus fala, e estar em comunhão com Ele, Ele mesmo, na Eucaristia, quando a gente comunga, Ele toca a nossa alma, rivotril não toca a alma, cocaína não toca a alma, banco de couro de um carro zero não toca a alma, Cristo toca a alma, e a alegria seja plena em vós, e aí quando nós temos, é Cristo que nos deixa plenos, olha que lindo isso aqui, é Jesus que nos deixa plenos, nos planifica, vamos pegar um recipiente que cabe um litro, cabe um litro no recipiente, e Ele tem 700 ml, Ele está pleno? Não está pleno, Cristo é esses 300 ml que vêm, vamos pegar um outro recipiente, cabe um litro, e Ele não tem 700 ml, Ele tem 400 ml, faltam 600, Jesus é os 600 daquilo ali, Jesus é a plenitude da vida, porque às vezes na vida, quanto que me falta para o meu um litro de alegria? Às vezes está faltando 200 ml, 300, estou com saúde, estou com dinheiro, está tudo indo bem, estou conquistando, a vida está dando certo, eu tenho sonho, eu tenho plano, mas sem Jesus não está pleno, mas às vezes a vida está apertada, está doída, está faltando saúde, está faltando dinheiro, está faltando segurança em algum âmbito da vida, às vezes você está longe de estar quase cheio, e se nem quem está quase cheio de fato está cheio, imagina quem está menos cheio, Jesus vem completa, é Cristo a completude da nossa medida nessa vida, então meus queridos, Ele quer nos dar uma alegria que seja plena, e quando essa alegria está plenificada em nós, tudo que a gente não tem, porque ninguém tem tudo, tudo que a gente não pode, porque ninguém pode tudo, o que eu não tenho, o que eu não posso, não me dói, não me fere, não me desvia, e quando eu tenho Cristo, o que eu tenho, também não me faz perdido, desfocado, o que eu tenho, não me escraviza, quando é Cristo que me planifica, o que eu não tenho, não me dói, o que eu tenho, não me desvia, terá Cristo em nós, então pensamos hoje, essa graça, e que o Evangelho que ouvimos, e que a Eucaristia que vamos receber, possa planificar a nossa vida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, vamos ficar em pé, comendo as nossas preces, coloque a mão no seu coração, vamos elevar a Deus a nossa oração, você que está em casa, reze conosco também, Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos amou, não só na cruz, porque o Senhor nos amou, em cada palavra que disse, em cada gesto que ensinou, em cada mandamento e ordem que nos deu, obrigado pelo teu amor, Senhor dai-me, dai-nos o teu Espírito, para que possamos permanecer, no teu amor, permanecer Senhor, na tua verdade, permanecer Senhor, na comunhão da igreja, dai-nos Senhor, a graça, de vivermos bem, o nosso lugar, dai-nos Senhor, uma inteligência, para evangelizar, e não escandalizar, dai-nos Senhor, um sentimento filial, para com a igreja, a minha comunidade, para não ser o motivo do escândalo, dai-nos Senhor, o entendimento, do que de fato devo fazer, me santificar, e ajudar os outros nisso, dai-nos Senhor, humildade, para que eu não queira estar, onde eu não fui chamado, Senhor Jesus, dai-nos o teu Espírito, para permanecer, no teu amor, e guardar, os teus mandamentos, é que os seus braços, e pede Espírito Santo, socorre-me, Espírito Santo, ajuda-me a viver, os mandamentos de Jesus, Espírito Santo, vem em socorro, da minha fraqueza, da minha debilidade, das minhas misérias, Espírito Santo, vem em auxílio, das minhas cegueiras, daquilo que nem eu percebo, e sei de mim, socorre-me, Espírito Santo de Deus, para permanecer, nos mandamentos, no amor do Senhor, Espírito Santo, não me deixe iludido, a respeito da alegria, só Jesus, é a plena alegria, Espírito Santo, eu quero pedir, que pela palavra de Deus, hoje, que eu escuto, entendo, e digo amém, sim, eu creio, faça-se em mim, Espírito Santo, pela Eucaristia, que eu quero comungar, eu vou comungar hoje, eu quero pedir Senhor, que o meu coração, agora seja planificado, vem Jesus dos meus vazios, vem Jesus dos meus espaços, vem Jesus dos meus fracassos, e planifica a minha vida Senhor, completa a medida, da minha alegria, eu te louvo Senhor, te bendigo, por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que o Senhor, me permite ter, de alegria nessa vida, mas sem o Senhor, elas estão pela metade, sem o Senhor, elas não bastam, Senhor Jesus, eu quero pedir, a tua alegria em mim, Senhor, tira de mim, a insatisfação, a murmuração, a inveja da vida alheia, Espírito Santo, tira de mim, tira de nós, essa dor da comparação, essa dor de uma nostalgia, por que que eu não tenho, por que que eu não fiz, e se fosse assim, e se fosse assado, Espírito Santo, batiza-nos, planifica-nos, com alegria, e nós queremos pedir Senhor, renovem em nós, o ânimo para viver, você que se sente uma pessoa, sem ânimo, sem vida, você que se sente uma pessoa, sem força, para fazer as coisas, você que olha, você que acorda, e sente uma tristeza, uma angústia, uma raiva, das coisas que você tem pela frente, vai pedindo agora, a libertação na sua vida, vai renunciando a isso, todo espírito de melancolia, frustração, desânimo, medo, toda covardia, pessoas que são covardes, covardes, não fazem o que podem, não fazem o que enxergam, a covardia, meu irmão, minha irmã, produz teimosia, pessoas que são teimosas, por que covardes, por que medrosos, todo mundo tenta te empurrar, todo mundo tenta te animar, todo mundo tenta te estimular, é um medo, é um estilo de vida pacato, vai pedindo a Deus, coragem para a vida, a pessoa alegre, ela é corajosa, vai pedindo o Espírito Santo, dá-me a graça, de estar em comunhão, com a vida, com o hoje, tira de mim, o medo de chorar, o medo de sofrer, Espírito Santo, eu quero ser capaz, da vida, capaz de chorar, capaz de esperar, você que para conseguir, dar conta da vida, como ela é, você que tem precisado, de remédios, você tem precisado, do suporte de outros, peça a misericórdia de Deus, peça essa graça, Senhor Jesus, Espírito Santo, eu só te peço isso, eu quero ser capaz, da minha vida, eu quero ser capaz, de lidar com a vida, com pessoas, com realidades, com fatos, sem me desesperar, sem me quebrar, por dentro, faz-me inteiro Jesus, nessa comunhão, me restaura, nessa comunhão, de hoje Jesus, me cura, me cicatriza, nessa comunhão, de hoje Jesus, essas feridas, em mim, que ficam, saindo pulso, essas feridas, em mim Jesus, que quando estão, para sarar, eu vou lá e coço, parece que eu gosto, de sofrer, liberta-me Senhor, eu tenho o direito, de ser feliz, porque o Senhor, morreu por mim, dai-me a alegria Senhor, dai-me paz hoje, pela ação, do teu Espírito Santo, Glorioso São José, tornai possíveis, as coisas, impossíveis, na minha vida, acolhei Jesus, nossa oração, acolhei nossa prece, vós que viveis, e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, Amém. Amém.